Esse último som chama Vítima E é o lado B do vinil que não chegou Mas tá na internet, quem quiser escutar Nossa missão Nem sempre é fácil Continuar de pé Seu mundo Solita Então Eu não preciso É acredite bem Mesmo que sou Missão Eu vou ficar Aqui O 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